Você briga comigo, sem razão de brigar Não me dá o direito de poder me explicar O ciúme devora, o ciúme destrói É o ciúme que mata o amor entre nós Sem ciúmes não há briga, o amor nem se vê Mesmo com teu ciúme, meu amor é você Música Você briga comigo, sem razão de brigar Não me dá o direito de poder me explicar O ciúme devora, o ciúme destrói É o ciúme que mata o amor entre nós Sem ciúmes não há briga, o amor nem se vê Mesmo com teu ciúme, meu amor é você Música 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 Música